Sim, né? Alguém tomou bem altinho, né? Agora não adianta mais afastar O bom é que eu vejo o FEMERG, né? Vocês ficam sempre o menino Consegui pegar essa! ... ... Se você manda os dois, ananda a cabeça junto Calma! Eles toquei! Ó, Vinícius, você teve cabelo comprido, não teve? Já teve cabelo comprido, não teve? Não faz tempo, né? Atenção! Bateria fraca! Agora vai só um bom! Vai! Ela gritar já! Agora grita já! Ah, bom isso, hein Vou colocar no YouTube